No Nordeste, a realidade não é diferente. Parte do varejo em Teoflotone também vive a expectativa de aumento nas vendas. Teoflotone é o polo comercial para 21 cidades do Vale do Mucuri. Ao aproximar o Dia dos Pais, surge a expectativa de aumento de vendas. Com 20 anos de experiência, Luciano já definiu o presente do pai dele. Uma bela camisa, eu sei que ele gosta da camisinha dola polo, eu sei que o velho é charmoso, mas eu estou esperando o meu presente. Escuta aí, meus meninos, traz o meu presente aí, eu quero o meu presente. Uma das opções preferidas dos filhos para presentear os pais são as roupas. Nessa onda, o vendedor também espera ser lembrado no próximo domingo. Uma bela camisa, um belo short, né? Assim o pai fica muito feliz. Aquela velha calção de jogar bola ainda é tradicional ainda. E o pai sempre, 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 sempre fica feliz com esses presentes. Pode ser simples, mas dano de coração é o que importa. Outras alternativas de presentes e lembranças vão disputar atenções. Luciano garante que a equipe que trabalha com ele está preparada para auxiliar os indecisos. A estratégia é o seguinte, é levar confiança, né? Trazer a confiança para isso. O comércio hoje está reagindo de uma forma bem ampla, assim, com sucesso. Tempos difíceis, mas assim, ainda tem aquela tradição do dia dos pais, aquela compra perfeita. O dia dos pais faz parte do calendário anual do comércio. E é um momento em que os filhos têm que pensar bem e às vezes até pedir ajuda para escolher, para acertar no presente certo. Elvira tem seis anos. Ela já sabe como vai surpreender o paizão. Para não errar, vai contar com uma ajuda especial nas escolhas. E quem te ajuda a escolher a blusa? Ana Camila. É? E quem que é a Ana Camila? É... Namorada de papai.